Boa noite Boa noite Boa noite a todos Que aqui se encontram Pessoal está na live assistindo a gente Vamos dar início a mais um culto Onde a gente tira o nosso domingo à noite Para adorar o nosso Deus O único perecedor Dos nossos louvores Vamos dar um prelúdio A gente está dando início A gente está dando início a mais um minuto O pratico Ano Amém Todo Amém Beleza Senhor meu Deus, meu Pai Bem Deus te agradecer Nessa noite, Pai Nós estamos aqui vivos Para poder te adorar Paizinho querido Nós estamos colocando Pai todas as famílias Diante de ti nesse momento Pai, tudo o que aconteceu nesse culto Pai, tem certeza Pai Que o Senhor vai agir na vida de cada um De cada família que é representada Toma Pai O dirigente, os louvores Apresentação, o pregador Vai trazer a prova de adultos Eu tomo para a gente nessa noite Pai, no nome de Jesus Cristo Aqueles que ainda não chegaram Se eu possa trazer mais sua segurança Para a sua casa No nome de Jesus Cristo, amém Estamos nessa noite, né Prontos para curtir o nosso Deus Lembrando que maio A igreja Batista tira Para comemorar o meio da família É um mês que especificamente Oramos por todas as famílias Não só a Batista Mas em todas as famílias Na face da terra Né E a gente faz uma programação voltada para isso Hoje, na semana passada O caso foi voltado para as crianças Se a gente prestar atenção Todos os domingos que vai ser trabalhado É voltado para a família Mais uma parte da família O domingo passado foi para as crianças Hoje, a gente vai estar falando Especificamente para casais Mas não quer dizer que só casais A gente não está não, tá Os solteiros, os fiúvos As crianças também Vê-lo só voltado ali E partizinho com o programa Mas Deus fala com todos Conforme Ele quer e onde Ele quer Aham Não estou enxergando muito bem, não Né O capitão está complicado Passa aí, meu irmão Por favor, se enxergue Né Vamos para os nossos avisos Né Temos a nossa renovação de votos No dia 30 do 5 Que vai ser nessa igreja mesmo Às 19 horas O casal que deseja Renovar seus votos Pode estar procurando O pastor Evander, Elisa, Cláudia E o Joel vai se falar com vocês Tá A gente está pedindo Que vocês colocam o nome Só para chegar na hora A gente não tem problemas Com lembranças Tá Que a gente crê Que pela frente vai ter lembranças Para cada casal Ainda não tem não Mas vai ter Tá Pela frente vai ter Tá bom Aí chega na hora Ah, eu vim Mas não coloquei o nome Eu vou ficar sem lembrança Uma coisa chata A gente está pedindo Que vocês coloquem o nome lá Né O próximo aviso Temos o nosso almoço Esse almoço Ele é pró-retil Pró-meio da família Tá A gente sabe que alguns gastos Passam a renovação de votos Falam que é pela fé Ó Se a gente prestar atenção A lembrança está aí Entendeu A gente está agora No almoço aí Para estar Bancando A renovação de votos Tá A gente sabe que Tudo que seja pequeno Se gasta um valor imenso Tá E aí a gente Que a gente entra A gente pensa que vocês Façam a encomenda Com vocês antecipado Para a gente não fazer Nem a menos Nem a mais Também pode procurar O pastor Elisa Cláudia Pode procurar Simone Também Procura Porque a pessoa Se tem mais intimidade Que aí vão vir falar com a gente Tá Que aí Não tem intimidade com o Joel Mas tem intimidade com o Mônica Carro Tem intimidade com o Mônica Procura eles Que vai chegar até a gente A gente que vocês querem encomendar Tá Se vocês têm O chupo de almoçar fora Tá Compra quentinha Que é só alguém na rua Que com certeza Vai ter gente Na sextância quentinha Amém Viu Que coisa boa Né Agora vamos Para o nosso tema Né A gente Foi bem trabalhado Nosso tema lá Eu pulo bem Acho que não fica gostando É O meu ponto A gente vai ter A cantina hoje Salgadinha Fica Com refrigerante Terminou o culto Da passadinha da cantina Que também Tá sendo Revestido Para o mês da família Tá Então não deixe abençoar O meio da família Não deixe abençoar A enovação de votos Desculpa Ricardo Agora é sério Né O nosso tema Desse livro aí Procura eu trabalhar Esse mês Família Compartilha de graça E misericórdia Né A gente escutando aí Né Que esse termo Seria bem complicado De falar Né Que eu fui um Né Falei Pô Botei uma vez De Deus Para a gente Mas Eu mesmo falei Pô A família Fica complicado De falar Né Mas quem vai falar Não é gente Quem vai falar É Deus Então a gente sabe Que tudo vai dar certo Vamos ler junto A nossa divisa Que se encontra em Hebreus 4,16 Vocês estão enxergando? Vamos lá Cheguem-nos com confiança Ao ponto da graça Para que possamos Alcançarmos E achar graça A fim de sermos ajudados Em tempo ou todo De Hebreus 4,16 Amém 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 Estamos falando O nosso diácono Luiz E o pata Orou Pelas famílias Estava com esse Fundo mais uma vez Papai do céu Venha Abençoar Cada um Que estamos aqui Nessa noite Nosso diácono Pode ficar à vontade Amém Oramos Amado Deus E querido Pai Senhor Mais uma vez Nos colocamos Diante de Ti Para Te agradecer Por mais esses dias Que do mundo Deus Obrigado Por tudo Nós já realizamos Hoje E por tudo Que ainda será Rearganizado Nesta noite E o que for Vendo hoje Aqui Seja parágrafo Fica ao Teu Sosso nome Abençoa A sua casa Tranquilha Senhor Aqui Representada Senhor E aqueles Também Que não puderam Que o Senhor possa estar também Derramando o seu poder sobre a justificação deles Sejam conosco, Senhor Façamos tudo de acordo com a tua vontade Eu te peço e já te agradeço Em nome de Jesus, amém Amém, obrigado, meu diálogo Como está passando o nosso Membro do Dízimo Oferta Nosso irmão Antônio Carlos está fazendo os Dízimos Oferta Está louvando logo após Viu? Vou dar esse aqui Vem Pai do Senhor Jesus Amém Momento de ofertório Na igreja É um momento de cura Momento de ofertório Não é diferente de um momento De adoração Ao Senhor Às vezes a gente pensa Que ofertar é trazer um envelope Com algum trocado Com uns 10% Isso é ofertar Isso não é ofertar Isso não é ofertar A oferta que Deus espera de cada um de nós É uma adoração E todo momento de ofertor é momento de adoração Não existe oferta sem adorador Então todo aquele que oferta Adora Se a gente tiver esse entendimento E desenvolvermos essa consciência Esse momento do culto Será um momento muito especial Você que veio Preparado Para Ofertar ao Senhor Antes de você trazer O seu Dízimo A sua oferta E depois de estar aqui No asuflaço Da igreja No coração E comunhão Com o Senhor Trago aqui um salmo 63 E no momento em que o Ministério do Louvor Estiver cantando Você pode trazer A sua oferta Colocar aqui Se você trouxe Também Mantimentos Pode trazer também E depois Então aqui Salmo 63 Diz assim Ó Deus Tu és O meu Deus Forte Eu te busco Ansiosamente A minha alma Tem sede de ti Meu corpo te almeja Como terra árida Exausta Sem água Assim te contempo No santuário Para ver a tua força E a tua glória Porque a tua graça É melhor É melhor do que a vida Os meus lábios Te louvo Então nós temos Um momento Espiritério De ofertar Louvar E adorar E adorar Ao nosso Deus Enquanto cantamos Vem aqui à frente Apertar Vem aqui à frente Possegar a sua vida O rei dos reis O rei dos reis De grãos De grãos De grãos loucores Transborda o meu coração A minha vida Eu entrego Nas tuas mãos Meu Senhor Pra te exaltar Eu te louvarei Conforme a tua justiça E cantarei E cantarei loucores Pois tu és altíssimo Semarei a ti, ó Deus Com meu viver Cantarei Cantarei E contarei As tuas obras Pois por tuas mãos Foram criados Pela céu e mar E todo o céu Que Deus está Toda a terra Se lembra a ti Com grande Conde Júbilo Pois tu és O Deus Criador Se livraria A ti, ó Deus Com meu viver Cantarei E comparei As tuas obras Pois por tuas mãos Foram criados Terra, céu e mar E todo o céu Que Deus está Toda a terra Se lembra a ti Com grande Com grande Conde Júbilo Pois tu és O Deus Criador Toda a terra Se lembra a ti Com grande Conde Júbilo Pois tu és O Deus Criador Criador Pois tu és O Deus Criador 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 Amém, Jesus Amém, amém A glória, a glória, a força e o poder ao rei Jesus, e o amor, e a glória, 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 e a glória. A glória, a glória, a glória, e 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 A glória, a fúria, a força E o poder ao rei, Jesus E o amor Amém, Jesus Amém A glória, a glória, a glória, a glória A glória, a glória, a glória, a glória A glória, a glória, a glória, a glória Pelo teu poder, pela tua majestade, pela tua fidelidade Ó Senhor, tu tens sido mais que bom em nossas vidas E é um prazer te adorar Deus, queremos te pedir, Senhor, por misericórdia Que o Senhor venha com teu poder sobre as nossas vidas Que o Senhor venha, Senhor, a cada dia Estar graça e misericórdia, Senhor Para que os nossos corações, assim alcançados, possam fazer a diferença neste mundo Ó Pai, nós te adoramos porque vimos aqui, Senhor Muitos irmãos diante de ti Rasgando os teus corações Colocando as suas vidas como uma oferta agradável a ti Ó Pai, como é bom poder, Senhor Entregar a ti, Senhor, aquilo que te pertence Nada somos sem ti, Senhor Nada podemos, nada fazemos, Senhor Sem o controle do Senhor sobre as nossas vidas Ó Pai, venha fazer superabundar, Senhor As tuas bênçãos sobre a nossa vida Amém, Jesus Deus, queremos te agradecer Pelos nossos irmãos Que se colocaram aqui diante de ti Com valores Com ofertas Com vidas Com dons Ó Deus, só tu sabe a maneira que teus filhos entraram aqui esta noite Só tu conheces o desejo do coração de cada um Aquilo que está faltando, Senhor Venha acrescentar, Pai Nós te agradecemos, Senhor Porque a tua palavra tem sido fiel em nossas vidas E nós não temos visto os justos mendigados Amém, Senhor E cremos que não veremos, Pai E que o Senhor venha, Senhor Derramar bênçãos sem medida dos céus, Senhor Para a vida dos teus filhos, Senhor Venha encher os celeiros, Deus Venha abençoar, Senhor, com empregos Aqueles que estão desempregados Venha, Senhor, abençoar de tal forma, Senhor Que nem possamos entender Não para que venhamos a esbanjar, Senhor De maneira alguma Mas para que, através dessas bênçãos O teu nome seja tão somente glorificado em nossas vidas Obrigada, Senhor, por este momento Consagramos os dízimos As ofertas Os alimentos E tudo o que foi feito E trago aqui, Senhor Abençoa o teu povo, Senhor Que se chama pelo teu nome Essa é a nossa oração No nome poderoso de Jesus Amém Amém Vamos continuar adorando a Deus Por uma festa de tua rua Assim é ao vivo e a si mesmo Para a gente Amém Amém Amém, meu irmão Vamos nos colocar de pé Vamos adorar o Senhor Mais uma vez Com toda a alegria do nosso ser Mediante a este tema que foi proposto Famílias compartilhando graça e misericórdia Senhor também trouxe aos nossos corações este louvor Que chama muito mais de Deus Muito mais de Deus E como eu disse Vamos louvar com esta música o mês inteiro Que é um louvor muito alegre É um louvor muito animado E eu tenho certeza que durante o decorrer desse mês O Senhor já vai falar com você através dessa palavra Vamos adorar o Senhor As misericórdia do Senhor São mais causas, não ser os consignos Porque as suas misericórdia não tem fim Renovam-se cada manhã O amor de Deus encheu os nossos corações Que maravilha, que maravilha Porque as suas misericórdia não tem fim Porque as suas misericórdia não tem fim Muito mais de Deus Mais do que tudo que pedimos ou pensamos Mais do que sonhamos Muito mais para mim e pra você, irmão Muito mais de Deus Muito mais de Deus Vamos adorar o Senhor As misericórdia do Senhor São mais causas, não ser os consignos Porque as suas misericórdia não tem fim Renovam-se cada manhã O amor de Deus encheu os nossos corações Que maravilha, que maravilha Porque as suas misericórdia não têm fim É nosso a cada manhã Eu sei que quem tem o creio Também sei que é poderoso pra fazer Mas o que tudo que fez temos não pensamos Pois mais do que tudo que sonharmos Muito mais, parabéns pra vocês, irmão Muito mais do que tudo que fez temos não pensamos Pois mais do que tudo que sonhamos Muito mais, parabéns pra vocês, irmão Muito mais do que tudo que perdemos não pensamos Muito mais, Deus Muito mais, Deus Amém, amém Vamos continuar louvando o Senhor Vamos continuar louvando o Senhor Com as nossas crianças Valentina está um pouco chateada Vou desacentrar Davizinha está dormindo Cadê? A Rebeca está aí? Vem, Rebeca Vem, Camila Vem, vamos adorar o Senhor Uma participação das crianças Vem aí, meu irmão Um videozinho aí na área de trabalho Mamãe Maravilha Oi Está lá no download Ele foi para download E se precisar da ajuda da tia A tia Cláudia Bem, hoje é um dia muito especial Para nós, mães E dia maravilhoso Tenho certeza que para vocês, mamães Também foi assim nessas casas E é um dia que nós nos alegramos Para algumas é o primeiro dia das mães Para outras ainda estão chegando por aí Né, bebê? Umas filhotinhas Mas nós glorificamos ao Senhor Pela vida das mamães E nós temos visto aqui Crianças que têm se colocado assim A disposição da obra do Senhor Eu fico até emocionada Porque a gente fala com eles Vamos fazer isso? E eles falam Vamos? Vamos fazer aquilo? E eu falo Vamos? E aí, do jeito de ver Eles fazem aquilo com todo amor Então, nós vamos agora Chega para cá Isso 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 Boa noite, né, Valentina? Pode soltar Isso Pode soltar Que 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 Olhem pro céu e do mundo olhar E só imaginando como é que pode vir a ela assim E eu mamãe da senhora que cura de mim E eu vou te mostrar o seu amor E eu quero ser você, eu vou te dar a mamãe E só reuni o mundo hunted ela E euritto meu coração E eu amo, eu morro o tempo E eu vou te mostrar o seu amor O meu coração tentou aqui e eu vou te mostrar o seu amor E eu vou te mostrar o seu amor Imaginando como é que pode ficar assim E eu, mamãe, preciosa, que pura de mim E eu, mamãe, só pecar com o meu peixe Faz comida pescada, meu pai vai mexer Essa é a mamãe, essa é a mamãe Mamãe, eu, mamãe, eu, mamãe Eu, mamãe, eu, mamãe, eu, mamãe Eu, mamãe, eu, mamãe, eu, mamãe Eu, mamãe, eu, mamãe, eu, mamãe Fica linda, meu pai vai mexer Faz comida pescada, meu pai vai mexer Faz comida pescada, meu pai vai mexer Essa é a amor, essa é a amor, amor e maravita Quando a gente tá se o que é a vento, amor e maravita E se o que é a amor, amor e maravita Se o que é a cara, se o que é a cara, se o que é a cara Amor e maravita Se o que é a cara, se o que é a cara, se o que é a cara, se o que é a cara Amor e maravita Minha neta Minha neta Por favor, as mamães, um pouquinho de pé Para receber uma singela homenagem Pode entregar para elas Pode entregar, né? Vamos lá as crianças, vamos entregar para as mamães É muito bom a louvar, né? A inocência na criança Não tem coisa melhor que se escutar, né? Tem que ser inocente, não é criança, não é de reino aos céus O Porto pediu para a gente conhecer o nosso visitante É isso, Porto? Aqui eles ficam de visita Nessa noite Então, gente visitante aqui, ó Tipo assim, né? Visitante, não, né? São quase de casa É, quase de casa Aí vai cantar uma louvão para eles? O Senhor louvão vai cantar mais um louvão para os visitantes Estamos muito felizes De ver alguns rostos aqui Que ainda não conhecíamos E eu quero dizer Sejam bem-vindos em nome de Jesus Voltem sempre Se não pensem em ser alguma igreja Fiquem para sempre Essa é a casa do Pai Eu também estou muito feliz de ver Rose De ver a Liz De ver o Tiago Que já são nossas É, estou emprestada Estou emprestada Mas é um grande prazer Ter vocês aqui hoje conosco também Isso Isso Eu tenho uma margarete Bem, vamos cantar mais um grande Seja bem-vindo Visitante, seja bem-vindo Sua presença é um prazer Com Jesus estamos dizendo Deixa a igreja A igreja ama você Visitante, seja bem-vindo Sua presença é um prazer Com Jesus estamos dizendo Seja bem-vindo A igreja ama você Abre a mão do seu irmão E dê um sorriso pra ele Abre a mão do seu irmão E cante esta canção Com bom Com bom Com bom E com maravilhoso É Com bom E com maravilhoso É Abre a mão do seu irmão E dê um sorriso pra ele Abre a mão do seu irmão E cante esta canção Com bom Amém 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 As crianças, por favor Vão vem, a mãe vai orar por cada criança A tia Viviane vai baixar aqui à frente Valentina Vamos orar com a tia Viviane Pra nós podermos ir Para o nosso culto Adorarmos ao Senhor Vem 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 Trouxe os seus filhos na sua casa Pai, porque na tua palavra Diz, deixa as minhas Crencinhas, Senhor, que delas São meninos dos céus, então Senhor Que a partir dessas palavras Que entrar no coração dela, Senhor Possam germinar frutos Para a honra e glória do teu nome Desde já que eu oro e agradeço o nome De Jesus, amém Amém, muito obrigado Pastor, para a apresentação Agora do meu dia Pastor, vai estar com a mão Na frente Esse é um momento muito importante Nesse futuro Boa noite Que a graça e a paz do Senhor O Espírito permaneça sempre em nossos corações A alegria Maior do que apresentar um bebê Não existe Porque os filhos são a herança do Senhor Eu gostaria de chamar toda a família Que viesse aqui a frente A família do Emmanuel de Santana da Rosa Todos aqui, por favor Beleza Bate Música Bate Música É a grande família É a grande família Bom Hoje nós temos a honra de apresentar O Emmanuel O Emmanuel repitindo Acordado Ele está de sapatinho Solta E a gente fica com vários pés A gente fica com quatro A mãe vai fazendo o outro Pode sentar Conta a mãe para ele Vamos ver aqui o certificado Apresentação do pedido Certificamos que Emmanuel Santana Barbosa Filho de Alexander Gonçalves É isso E Daiane Santana Barbosa A mãe está aqui Nascido em 21 do 3 de 2021 Foi apresentado ao Senhor Conforme o livro de Mateus Capítulo 19 Versículo 14 Jesus diz Jesus diz Porém diz Deixai as crianças E não as impeçais de vir até mim Porque de tais é o reino dos céus Amém? Então cumprindo aquilo que Jesus nos ordenou Nós vamos hoje passar aqui a vinda do bebê Uma lembrancinha, né? E nós vamos deixar registrado nesse momento Com o certificado que a gente acabou de ler Mas com um carinho do pezinho Vai ficar Mais grande de vocês Conseguiu? Conseguiu? Vamos lá Está aqui Assim não Ali Foi o peito Primeiro Olha o peito Primeiro Eu já percebi Nem chorou Puxou o pai Puxou a mãe Puxou a mãe Puxou a gente Obrigado A gente vai trazer o quadrinho aqui Está registrado Obrigado Passando aqui Aqui Está tudo verde E E Não vai trazer o lado Puxou a pé Entender a nossa irmãs por casa É um momento tenso A gente precisa Abençoar Não tem problema não Deixa eu seguir Eu poderia segurar Mas vou só Ministrar a bênção Está bom? Pode segurar Todos Estendendo as mãos para cá Por favor Olha aqui Se fosse o senhor Para o pessoal Nós seguraríamos É diferente Não é mais? Todos entendem isso Vamos agradecer a Deus E consagrar O Emmanuel Em nome de Jesus Deus Deus Conosco É isso? Deus Conosco Vamos nos consagrar Ao senhor Querido Deus Obrigado Porque quando Um filho Nasce É um tesouro Que nos é concedido E os pais Aqui presentes Senhor Estão em alegria Fundo com a sua família Aqui representada Porque a herança Do senhor Foi depositada E confiada A essa família Que eles tenham Sabedoria Virtude E que o teu Espírito Santo Sempre os conduzam Na direção E na criação Do Emmanuel Como ministro Do evangelho De Deus Autorizado Por Cristo Por essa igreja E por esta família Consagramos Emmanuel Em nome do Pai Do Filho E do Espírito Santo E a igreja De Cristo Diz Amém Deus te abençoe Em nome de Jesus Obrigado A família Que esse momento É um momento De oração Pelas famílias Dirigentes Meu líder É isso Então vamos aproveitar Para que você fique de pé Ou se você quiser De novo vir aqui a frente As famílias Que puderem E quiserem Estar aqui a frente Possam se dirigir aqui As que não Quiserem vir aqui a frente Pode ficar em pé No seu lugar Nós vamos fazer oração Pelas famílias Nesse momento Se você acha Que pode vir aqui a frente Não tem problema Só manter O distanciamento Tá bom E as marcas Se não Podem ficar aí No seu lugar Mas acho que Necessito estar aqui Nós sabemos Que todos precisam Estar aqui a frente Vamos nesse momento Pedir ao Senhor Que é o Deus Da família Para que ele possa Abençoar tua família Tua casa Tua vida E fazer aquilo Que ele sempre faz Ele trabalha E ele edifica E se ele não trabalhar E não edificar A gente faz tudo em bom Por isso que precisamos Sempre convidar Deus Para estar presente Em todos os momentos Da nossa vida Querido Deus Queremos agradecer O Senhor Por esse momento O maior prazer Que nós temos Nessa noite Nós clamamos Senhor Pela tua graça E desejo Poder Abundante Na nossa vida Porque Senhor Estamos A mecer De tantas coisas Nesse mundo Mas com os teus anjos Acampados Aredor das nossas famílias Com o teu poder E com a tua mão Sobre nós Somos mais que vencedores Em Cristo Jesus Amém Que o Senhor Possa Ministrar Sem loucura Libertação Que o Senhor Possa Ser com a vida Senhor Tanto espiritual Como a vida financeira Desses irmãos Que estão aqui na frente Existem áreas E pedidos De cada um Desses familiares Que aqui estão Pedidos até Por aqueles Que estão Viviados Nos teus caminhos Mas que nessa noite Haja Um milagre Grandioso Na vida De cada um Dos teus filhos E das tuas filhas Entra com a tua providência Entra com o teu amor Entra Senhor Com o teu filho Jesus E que o teu sangue Senhor Sempre esteja Espargido Sobre as nossas casas E nossas famílias Para que possamos Estar protegidos Pelo Senhor Guarda-nos E livra-nos Do mal Nós oramos Em nome do Pai Do Filho E do Espírito Santo E a igreja de Cristo Diz Amém Deus te abençoe Podês assentar Obrigado Obrigado Pastor Para a educação Cantando Continuidade Agora Com a inspiração musical Vem com a Andressa Andressa Por favor Tá bom Ficou o ponto aí É show É show mesmo Boa noite Pai Obrigado. 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 Eu faço tudo, mas venho novamente. Eu te julho, na minha vida é em ti. Mas peço que tu apresenta alguém em ti. E se eu passar pelo fogo Não errei Na tua fumaça de glória Eu entrarei Longe dos santos Santos Não sei mais viver Quem te avisou Dos santos, dos santos Em outro lugar Não sei mais viver Quem te avisou Vamos a ter a glória A glória de Deus Quem te avisou Dos santos, dos santos Em outro lugar Não sei mais viver E onde estiver A tua glória A glória A glória de Deus A glória A glória A glória A glória de Deus O severAL Católica, Católica Católica, Católica Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Quem já avisou Estamos em outro lugar Deus vai viver E onde estiver Vai ter a glória A glória de Deus Quem já avisou Estamos em outro lugar Nós vai viver E onde estiver Vai ter a glória A glória A glória de Deus A glória 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 meu irmão, meu filho, meu amigo que o Senhor te abençoe que o Senhor ministre por intermédio da sua vida, na vida desse povo que pertence ao Senhor nessa noite nós vamos orar para você, bastou? então o que é que lhe pede, tendo as suas mãos para trás, mais uma vez Deus, nós somos gratos, porque o que estamos fazendo, estamos fazendo em família e pelas famílias não só as que estão aqui mas as que estamos assistindo através dessa live, sabemos Senhor, que o Senhor já falou, o coração do Alexandre, e que ele vai transmitir tão somente o teu recado aquilo que o Senhor já depositou no seu coração mas que o teu Espírito que é onisciente onipresente, onipotente, possa estar nos ajudando ajudando o teu filho para que possamos sair diferentes da maneira que entramos aqui que a tua palavra seja ministrada e plantada em nossos corações e que gere fruto fruto do teu Espírito oramos e consagramos a vida do teu filho mais uma vez em nome de Jesus Amém 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 mesmo um pouco nervoso mas muito feliz a gente está podendo ter essa oportunidade de estar passando algo aqui da parte de Deus algo que primeiramente Deus falou comigo falou em meu coração uma palavra veio pra mim caiu certinho pra mim e tenho certeza que essa palavra também vai servir para os irmãos que essa semente possa ser plantada aqui essa noite e ela possa germinar tá e nós possamos sair daqui diferente verdadeiramente do que entramos Amém Amém a minha digníssima esposa ali Daiane tá ali presente também tô muito feliz também que meus tios estão aqui também meu tio Carlin minha tia Chile tá ali também faz tanto um beijo né nessa pandemia mas glória a Deus por isso Aleluia Amém vamos tá lendo o tema aí né Hebreus 4,16 Amém todos acharam Amém Amém então vamos vamos ver a palavra do Senhor Amém Hebreus 4,16 Cheguemos, pois com confiança ao trono da graça para que possamos alcançar a misericórdia e achar graça a fim de sermos ajudados em tempo oportuno Amém Amém essa pregação que hoje Deus ministrou no meu coração está trazendo de uma forma como se fosse diferente do que eu costumo pregar se tudo que eu costumo falar mas está quase como se fosse um estudo Amém então assim peço para os irmãos estarem com a vida aberta eu trouxe um os bolsos não sei se consigo botar aí para você estar acompanhando aí os versículos que a gente vai falar um pouquinho Amém Amém o trono da graça já que esse versículo fala para chegar com confiança ao trono da graça então a palavra nos fala que existe um trono de graça onde os que o buscam a Deus podem encontrar favor existe um trono de graça onde os que buscam a Deus podem encontrar favor podem encontrar a graça mas só que a palavra fala também que é necessário que nos aproximemos com confiança né cheguemos pois com confiança ao trono da graça então primeiro nós precisamos ter essa confiança essa confiança nós podemos entender né como fé e a palavra fala que sem fé é impossível agradar a Deus Abraão ele foi justificado pela fé né ele creu Deus chamou Abraão né com ato né se você fosse colocar no lugar de Abraão Abraão estava lá na casa da paretela dele na casa de seus pais estava bem estava no bem e bom estava sendo sustentado pelos pais lá a família de Abraão ela aparentemente uma família rica e Deus chamou Abraão para sair da casa da sua paretela e ir para um lugar que Deus falou que era para ele ir que não tinha nada e aquilo foi importado como justiça Abraão porque Abraão creu através pela fé porque esse ato de Abraão de sair de obedecer a Deus né de crer de acreditar que Deus tinha falado com ele ele foi imputado como justiça para ele e primeiramente nós temos que ter essa confiança e ter essa fé do nosso pai Abraão né e outra coisa irmãos essa aproximação ao plano da graça nós temos que ter essa confiança mas se a gente for ler os versículos 14 e 15 do próprio capítulo 4 de Deus ele vai dizer que 14 vemos visto que temos um grande sumo sacerdote Jesus filho de Deus que penetrou nos céus retenhamos firmemente a nossa confissão porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer de nossas fraquezas porém que com nós em tudo já foi tentado mas sem tentado Amém então primeiramente nós temos que nos aproximar com confiança mas essa aproximação só é possível através de Jesus só através de Jesus que nós possamos é possível de nos aproximarmos nós podemos ter a confiança mas sem esse sacrifício de Jesus é impossível e a Bíblia fala que nós temos esse sumo sacerdote irmãos o sumo sacerdote antes de Jesus lá no primeiro testamento lá no antigo testamento o sumo sacerdote ele só podia adentrar lá no santo de santos uma vez ao ano e mesmo assim tinha que estar remindo dos próprios pecados porque ele também era pecador ele também era pecador e veio Jesus o sacrifício perfeito tudo foi tentado mas morreu sem pecado e esse é o nosso grande sumo sacerdote que nos dá direito de acessar ao Pai que nos rasgou o véu só através dele não existe outro esses dias eu comentei até com meu pai sobre essa palavra essa administração aqui me fez lembrar várias palavras então eu vou trazer na memória aqui algumas coisas que eu já falei em outras ocasiões em outros lugares na minha igreja lá também e essa palavra também outro dia eu estava meditando em cima dela que a gente costuma quando a gente sempre fala né irmão porque o nosso alvo a nossa referência sempre é Jesus sempre é Jesus o que Jesus faria nessa situação como é que Jesus comportaria qual foi o ensinamento que Jesus deixou na Bíblia né mas nós seres humanos nós temos a nós temos esse lado de querer estar sempre olhando para alguém humano né e estava esses dias eu estava lendo um livro né um livro muito conhecido esse irmão também deve conhecer é o Contrabanista de Deus é o o livro fala da retrata a a história de vida né de um missionário né que levava Bíblias contrabandeadas para países comunistas um país onde a Bíblia foi proibida o Evangelho também e ali eu estava vendo né olhando a história desse homem e hoje hoje ele é fundador da fundação Portas Aperta fundação que ajuda os irmãos perseguidos o mundo inteiro o homem fez um trabalho extraordinário nisso que 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 livro que história que vida que impressionante se você for ler o livro você vai ver cada capítulo é uma é uma história de vida é um aprendizado fenomenal e assim como esse tem outros grandes homens de Deus na história além de Jesus né você tem Luca você tem Pedro Paulo você tem João você tem outros grandes homens de Deus que viveram ao longo da história do Evangelho né e sempre com os exemplos e nós seres humanos nós temos muitas vezes o ato falho de querer olhar para o homem só que a gente quer olhar para o homem e não ter que enxergar essas coisas boas desses grandes homens de Deus ah mas olhar para Jesus é difícil Jesus era Deus Deus né Jesus era Santo ah não consigo vamos olhar para o homem olha para o ponto positivo do homem meu irmão olha para as coisas positivas que os grandes homens de Deus fizeram para de olhar para os pontos negativos para de querer se afastar da igreja de se afastar de Cristo por conta de coisas que o homem fez negativamente e começa a olhar se você quer olhar para o homem olha para Jesus primeiramente mas se você quer olhar para o homem olha para as coisas positivas que o homem fez em vez de ficar olhando para a coisa negativa vem lá o mistério que o irmão fez lá nos países comunistas contrabandeando bilhões para esses países literalmente contrabandeando então tem um carro escondido e contrabandeando mesmo e assim como outras obras de vários homens de Deus que inspirados pelo Espírito Santo agiram e foram usados se deram uma grande obra cada um de nós pode fazer uma grande obra amém cada um de nós pode fazer essa grande obra quer uma inspiração quer um homem de inspiração foca nesses pontos positivos irmão e para de ficar olhando com aqueles que só te levam para baixo esses outros que vão te levar para baixo esquece isso não olhe para isso não e foca em Jesus mas se você achar que focar em Jesus é muito difícil foca nesses grandes homens de Deus amém amém glória a Deus glória a Deus amém irmãos o segundo ponto que eu queria tocar irmãos é na palavra chegemos a gente fala um pouco sobre o trono da graça amém depois eu queria falar sobre cheguemos cheguemos está conjugado primeiramente está conjugado com um imperativo amém exato está conjugado com um imperativo então é uma ordem que o escritório dos hebreus está dando então não está conjugado em outro tempo verbal é uma ordem é uma afirmação é uma ordem imperativo vai lá cheguemos né existe outro outras palavras na bíblia conjugada da mesma forma marchemos oremos jejuemos id curai desenfermos fazer de cítulos é tudo ordem e quando há uma ordem na bíblia irmãos já está estabelecido o ponto acabou o que eu quero dizer com isso a bíblia fala diga para o povo de Israel que marche aí você vai olhar assim não eu vou orar primeiro para saber se é da vontade de Deus ou achar a bíblia já deu a ordem atacada o decreto já está estabelecido id curai já está estabelecido jejuai orai é uma está conjugada no imperativo não está não está escrito assim 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 o povo passa isso não está é uma ordem abelai em Jesus 6 vocês vão entender esse mistério 6 2 quem acha eu vou morar no céu eu vou morar no céu quem não acha eu vou também eu vou embora 6 2 falou mas Deus amou 10 netíssimos eu sou o senhor e eu apareci a Abraão e a Isaac e a Jacó como o Deus todo poderoso mas pelo meu nome o senhor não nos fui perfeitamente conhecido e também estabeleci meu conserto com eles para dar-lhes a terra de Canaã a terra de suas pregrinações na qual foram pregrinos e também tenho ouvido o genio dos filhos de Israel aos quais os egípcios escravizavam e me lembrei do meu conserto portanto dize aos filhos de Israel eu sou o senhor e vos tirarei debaixo da carga dos egípcios vos livrarei da sua servidão e vos resgatarei com o braço estendido e com juízes grandes e eu vos tomarei por meu povo e serei o vosso Deus e saberei que eu sou o senhor vosso Deus que vos tiram debaixo da carga dos egípcios e eu vos levarei a terra acerca da qual levantei a mão e que daria a Abraão a Isaac e a Jacó e for o darei por herança eu o senhor amém amém que promessa linda né irmãos promessa já tinha sido dada foi dada ao povo hebreu aqui Deus já estava falando do povo hebreu vou tirar vou resgatar vou tirar com a mão forte vai ser grandioso vai ser tremendo não vai ser fácil mas eu vou estar me rejando com vocês me lembrei da minha promessa e vou e vou tirar vocês da servidão do Egito da escravidão que promessa linda que promessa linda maravilhosa então e ele quando nós conhecemos a história depois agora abre lá aqui Êxodo 14 né Êxodo 14 verso de número 10 e chegando para lá os filhos de Israel levantaram seus olhos e eis que os egípcios vinham atrás dele e temeram muito então os filhos de Israel clamaram ao Senhor e disseram a Moisés não havia sepulcro no Egito para nos tirar de lá para que morramos nesse deserto por que nos fizeste isso que nos tem tirado do Egito não é essa palavra que temos falado no Egito dizendo deixa-nos para que servimos aos egípcios pois que melhor nos foram servir aos egípcios do que morrermos no deserto lá no verso 15 então disse o Senhor a Moisés por que tomas a mim diz aos filhos de Israel que marcham a palavra que estava ouvindo Israel o povo de Israel recebeu a promessa meus irmãos eles aqui já tinham saído do Egito já tinham visto as maravilhas que Deus havia feito e a promessa de Deus continuava já tinha citado que vou tirar vai tirar com mão forte vai ser grandioso meu irmão e teve praga e teve luta e teve batalha no mundo espiritual e chegou ali nesse momento eles se depararam com o mar vermelho de um lado do outro o exército do Egito vindo eles olharam para o mar olharam para o exército dos egípcios e falaram para melhor ter gente despeçado de lá deixava a gente lá pelo menos a gente até mesmo mas Senhor vamos vamos orar vamos orar vamos orar porque agora o exército está vindo e a gente só está arrumando o exército agora ferrou vamos orar está pegando se esqueceram do que tinha sido estabelecido se depararam com a dificuldade que aos olhos carnais aos olhos humanos estava aquele mar nós sabemos que se um for pelo poder de Deus ele verdadeiramente ele iria morrer ia ser uma carnicina de 100 milhões de abril mas se esqueceram de uma ordenança que Deus já tinha dado de uma promessa que Deus já tinha estabelecido e aí eles se desesperaram uns começaram a orar desesperados outros começaram a murmurar outros começaram a vão cair dentro da batalha não vai morrer mas esqueceu do que Deus falou e Deus falou a Moisés por que comas a mim eu já não disse eu já não falei eu já não dei a ordem já não está estabelecido marcha aquilo que Deus já deixou estabelecido sobre a sua vida meu irmão aquele propósito que Deus tem na sua vida muitas vezes a gente vai se deparar com problemas a gente vai se deparar com o mar vermelho fechado mas qual está a sua atitude você está esquecendo é mais fácil você esquecer daquilo que Deus estabeleceu e começar a murmurar para a pessoa reclamar e ora pedindo direção mas Deus esquece que Deus não deu a direção lá atrás para aquilo que Deus já deixou estabelecido meu irmão já está estabelecido e a palavra fala cheguemos 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 não precisa mais fazer mais nada pronto já está já está me garantindo aqui a palavra já me garante isso amém qual tem sido a sua lembra aí irmãos essa palavra falou muito comigo também Deus já com certeza Deus já tem uma promessa para cada um aqui essa noite Deus tem um propósito na vida de cada um aqui essa noite aleluia na vida de cada um Deus tem um propósito grandioso mas quando nós se deparamos com essa dificuldade com esse mar que está na nossa frente qual tem sido a nossa atitude qual tem sido a minha atitude foi o que Deus falou para mim você vai questionar Deus você vai duvidar do que Deus falou você vai crer você vai crer vai crer com fé que aquilo que Deus já deixou estabelecido aquilo que Deus já deixou ordenado vai te garantir não vai ser a tua força dos seus braços não vai ser as suas murmurações que vão resolver o seu problema vai ser a tua fé na ordem que Deus já deixou escrito que Deus já deixou estabelecido que vai fazer você atravessar esse maravê amém 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 glória a Deus aleluia forte né deixa eu um pouquinho dessa água aqui para você ver terceiro ponto que eu queria trazer para os irmãos aqui essa noite é a palavra confiança né chegamos pois com confiança ao trono da graça e aqui eu usei um pouco os artifícios do dicionário Strong para poder ver a definição dessa palavra na Bíblia o que esse dicionário trouxe de entendimento sobre essa palavra confiança então se você for ver lá no dicionário Strong essa palavra confiança que está escrito exatamente nesse verso capítulo 4 de Hebreus verso 19 16 quer dizer liberdade na fala sem reserva na fala fala abertamente francamente sem ambiguidade confiança livre e destemida coragem ousadia e segurança é forte meu irmão então qualquer significado caso esse significado encaixou mais nesse verso deixe que eu